Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha da Banguela e o Pedro só pronta O que faltava do carro eu já quis ter a conta Ah, falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo Que a gente sem se ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha da Banguela e o Pedro só pronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo Que a gente sem se ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí